O Filho de Umbanda Oh, bela surpresa, bela surpresa, como vai você? Que bela surpresa, vem de Aruanda pra nos proteger Oh, Filho de Umbanda, seus sete ondas vêm do Maita Que bela surpresa, vem de Aruanda nos adençoar Oh, bela surpresa, bela surpresa, como vai você? Que bela surpresa, vem de Aruanda pra nos proteger Oh, Filho de Umbanda, seus sete ondas vêm do Maita Que bela surpresa, vem de Aruanda nos adençoar Oh, bela surpresa, bela surpresa, como vai você?